Mais um vídeo começando por aqui e hoje a gente vai fazer um box e uma análise deste carinha aqui ó O Coringa do filme Cavaleiro das Trevas Que pra quem não sabe isso aqui é a cena do começo aqui, ele tá assaltando o banco lá, tá com a máscara Se liga, a caixa veio destruída mano, veio tudo arregaçada a caixa mano, olha só isso aqui Mas enfim né, acontece, pelo menos o boneco lá dentro ó, está intacto, então bora conferir Antes da gente tirar ele da embalagem, vamos só dar uma analisada em mais detalhes nessa caixa Que se liga mano, veio toda destruída, olha que juteação, olha isso aqui mano, aqui tá descolado Que dor no coração né meus amigos, mas acontece né, vamos remover aqui ó Deixa eu puxar com cuidado E olha lá mano Deixa eu mostrar só aqui atrás, só que vem a figurinha aqui ó Com a máscara, bem simples, na verdade bem tosca, poderia ter sido melhor né E a base, aqui está ele, olha que louco mano Só uma coisa aqui ó, que foi bem chata mano, faltou uma arma né mano Pode tomar um acessorinho aqui a mais ó, porque só vem a cabeça e duas mãos ó Tem nada para colocar aqui para compor a cena velho Pô, aí não né Economizou cara, que que é isso Tirar ele daqui da embalagem para a gente analisar Acabei de tirar ele da embalagem, se liga mano Ele veio mó molenga mano, parece aqueles 299 ó Olha isso aqui Acho que foi o primeiro McFarland que eu comprei aqui acima mano Mas ó, vamos ver as articulações ó, ombro Perno ó, ele abre Aqui, vem até aqui, pá Joelhinho 2 pontos de articulação Legal também ó, que ele mexe a pontinha do pé, se liga ó Mexe a pontinha do pé e mexe o pé também Aí, deixa eu abrir aqui Cotovelos também Mexe o cotovelo Se liga, esse aqui também E mexe a mão A cabeça mexe Mexe até aqui ó Aí Ah não, tá um 360 sim Tá um 360 Deixa eu pôr aqui Ele vem com esta cabeça extra aqui ó Que está bem legal Bem detalhada mano, ó Se liga na expressão do Joker Do Rick Letty mano Acho que é Rick Letty né, o nome do ator Que infelizmente faleceu Que foi pra mim até hoje O melhor Coringa cara O do Joaquin Phoenix foi da hora mano Mas esse aqui ó Até o momento Insuperável Também vem com duas mãozinhas extras Essa aqui ó Parece que tá segurando o cartilho aqui de uma arma Só que não vem arma E o punho fechado Deixa eu substituir essa cabeça aqui Por essa Aí, ficou louco agora hein Se liga mano Se liga mano Ficou louco Agora vamos analisar a pintura mano Olha só Bem legal ó Nenhum defeitinho Aparente Tá da hora Essa máscara aqui ó Se liga lá no fundo tem o olhinho ó Acho que vai tá pra ver no vídeo Aí ó Se liga no olho lá no fundo ó Tá bem sinistra mano Ficou bem legal essa cabeça aqui com a máscara Olha o cabelinho lá atrás Então vamos a minhas considerações finais Deste carinha aqui ó Que mano eu vou ser bem sincero cara Eu fiquei um pouquinho assim ó Decepcionado cara É uma figura legal Não é? Nossa Que maravilha mano Só que Mano se liga Cara tá muito mole isso aqui velho Mano achei muito molenga ver isso aqui ó Sei lá mano achei ó Olha o ombro ó Cara parece aquele estilo em 99 mano Tá muito ruim a qualidade sem vontade Eu não sei se eu fui o sorteado Que me mandaram um dos piores Mas mano achei a qualidade bem ruim mano Sabe esses bonequinhos que você compra de 99 mano Tá parecendo esse aqui Com um pouquinho mais de qualidade né Mas essa cabeça aqui ó Tá bem louca Mano não mandaram nenhum acessorinho Pra colocar nas mãos Ó mandaram essa mãozinha aqui ó Dele segurando um gatilho cara Tá vendo ele tipo apertando o gatilho aqui ó Só que não tem uma arma cara Pra colocar aqui Vale a pena mano Se você comprar a menos de 200 reais Se você encontrar aí no Mercado Livre Sei lá Na China Qualquer lugar E eu vi agora que o pé tá torto mano Se liga Ó o pé aqui mano O pé tá torto cara E não arruma mano Se liga mano O pé tá torto cara Eu particularmente cara Não gostei muito Me arrepenti um pouco de ter comprado ela Então é isso aí Deixe seu like se você gostou do vídeo Se você não gostou Deixe também Se inscreva aqui no canal Até a próxima Tchau